Novo mercado de esquilinho Arroz R$2,50 Eu uso o quilo do arroz Dois Coitilha Feijão Dois e cinquenta euros O quilo do feijão Feijão branco Dois e cinquenta Carnes Perpura Frango Tâmara Feijão Damasco Peros Até produto brasileiro Mioque Tapioca Vegetais Couve-flor Que que é esse grande que eu não sei Pepino Diferente Roso Berinjela Pepino Napo Cenoura Berinjela Pimentão Boa noite Chipim Água Pimentão Os alimentos sendo preparados para ter uma boa apresentação para venda Galinha Tânia Talia Talia Fresca Bananas Manga Avocado Maçã Romã Pepino Tomate Tomate Canha Brasileana Se quiser um cafezinho aqui temos um bar que tem Café Máquina de café ali Ali Cruaça Tuto mar Peixes Peixes frescos Picanha Brasileira Tô Preventa Tuto mar Obrigado.